Mais um dia! Bora lá? Que alegria! Só que não, que tem que regar Eu vou pegar um monte de coisa Pra levar pro... Tô quase terminando de ter... Ó, tem um regador de aço aqui Nasceu tulipa Nesse... É tulipa? Alguém que colheu... Não, né? Não, é verdade Eu sei, eu não terminei a frase Onde você vai, Santos? Eu vou comprar Tem um regador de pobre aqui Tava tendo que fugir do trabalho Mas eu doguei pra cá Ah, é? Tem que ficar de guarda Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou Vai num lugar nenhum Não tá aqui, rapá Oh, coisa Modição Essa... O meu personagem tá bugado Mas eu ia fazer algo Acabei esquecendo, pra falar a verdade Ou esse eu vou que eu ia falar Tô vindo entregar os minérios, não é? Ela... É, também, mas era outra coisa Ihhh Tá mais perdido Cebola e salada de fruta Mano, tá passando uma nuvem Que eu pensei que era Que tava regado o chão, mano É Que é uma nuvem que tá passando Estou Estou hashtag triste agora Muita coisa pra regar Muita coisa pra regar Como é que vocês tão regando lá a série de vocês lá Da live? Meu Deus do céu Com lágrimas e suor Com lágrimas e suor Eu tava pensando justamente nisso agora Acabou agora Focar Força-tarefa Pra minerar Pra conseguir fazer Pegadores na live Porque senão... Vai ser a última live que a gente vai fazer Porque ninguém vai ver aquele jogo A pessoa só rega, né? Passando o jogo o dia inteiro regando Tem que pegar um chicote lá Pra fazer a galera trabalhar também Porque tá... Se entrancar, tá ligado? O que que tinha aqui? Era tulipa? Papoula, coletei já É isso, era azul Eu acho que é a Emily, né? Que é do bundle lá O que que é essa planta azul aqui? Ah, é coisa da... Bom, eu preciso gentilmente de madeira É um baú verde, novo É, eu falei, é melhor comprar madeira Até o meu baú aqui, meu baú do lixo Do foda-se tá... Tá cheio A gente precisa comprar muita coisa Tá, então foi tulipa que foi colhido, correto? Sim Dá uma papoula Dá uma papoula pra mim, eu já vou levar lá no... Tá no baú vermelho O que que a gente pode plantar no lugar dessas coisas? Eu vou plantar... Melão Melão É, é isso que eu ia falar Melão Melão Cadê a Hayley? Não doaram a esmeralda no museu ainda Esmeralda? Peguei Ué, tá aqui, o Gunter pode... Não, mas tá bugado Eu tô com a esmeralda, eu não mostro esse Hoje é aniversário do Mario Quem? Mario? O do dono do bar lá Parece o Mario, velho Mario? É, parece o Mario Super Mario, pô Não acho ele parecido Ô, louco O do de bigode só por causa disso É Ah, preconceito com os bigode Só com os bigodudos Tudo bem que o bigode do... Qual o nome do bicho? Gus Harvey, é mó bigode de... É Não, mas o dele, o do Harvey... É que o Harvey tem cara de ser hipster, né? Sim, minha opinião Bigodinho de sex offender Tipo isso Ai Ó, vou atualizar o machado de aço O bigode do... Do Gus é bigodão Bigode de respon Uai mano, cadê a Hayley? Em casa, não Esse horário tá em casa, eu acho Será? Eu fui na casa do dono e não achei ela lá Tá te traindo Arcanthus doou muitas coisas Arcanthus fludou a sua tela Caramba, quanta coisa Não, esse é o comando Nossa, quanta coisa pra coletar Guia de pigmel Bloco de bateria, geodo Vem Tá, eu não sei onde é que a Hayley tá Galera, um aviso rápido Não vai levar mais que 30 segundos Se você gosta do canal Eu gostaria de ajudar financeiramente Ele, existem formas de você ajudar São várias formas, tá? O canal não é pago O canal não tem conteúdo pago E vai ser sempre de graça Mas se você quiser ajudar Existem várias formas de fazer isso E vocês concorrem a prêmios E jogos todo mês, beleza? Eu não vou explicar todas as formas aqui Porque o vídeo é curto Mas se você quiser Entra nesse link aqui Que é o do padrinho Onde é explicado tudo E quais são as formas que existem Então é isso Fiquem com o vídeo Não tá em casa Quanta coisa Vou pegar Vou pegar esse aqui com Aqui Tá paquerando O Sam Não, não é o Sam Falei que tá atraindo Qual o nome desse cara? É o Alex O Alex aqui no sorvete Acho que o Alex é um Ó, tá verdinho comigo Acho que o Alex é um dos caras Que mais sofre preconceito Na comunidade Estareal Valley É, a galera não curte muito ele não É verdade Inclusive eu Também não gosto muito dele não Eu também não Comprei dois sorvetes Ah, tem um espontário raro Que legal É, mascarador É, mascarador Burda É esse mesmo É, bom que não precisa fazer espontário Todo mundo já ganhou um É Tem quase espontário GG 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 Easy Easy Is this easy mode Is this easy mode? Is this a loss? Hum Vamos botar Eu vou botar uma bateria aqui fora Porque acho que é legal A gente passa e já toca a bateria Vocês viram a galera que faz música com esses bloquinhos já? Sério? É, eu vou comentar isso agora, mano Aham Caramba Eu vi o cara que fez o tema do chocobus no... Com esses bloquinhos É, muito legal Ai não, é muita força de vontade Tem uns que gosta, né? Tem que ver no factório, cara Os caras fazem isso no factório, maluco Fazem vídeo, né? Tipo Uhum Parece uma tela de LED O negócio Uma parada incrível Onde que eu coloco esse... ... ... Aqui, mano? Pode colocar em qualquer lugar Uma... Uma parada que eu achei inacreditável Foi o cara que recriou o Pac Mania do Minecraft No... Jogável Sério? Uhum Usando o Vanilla do Minecraft Sem usar mod Eu acho legal aqui, Tony Por causa que a gente sempre passa por aqui Aí você faz o barulhinho Aham Tum Eu até assustei Eu não tinha visto que tava no chão Eu tenho outro aqui É, vamos colocar tudo aqui Perto da plantação inicial Tum 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 Tá, oficialmente agora... Tá fazendo som diferente Tipo... Tum 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 O pessoal andando falando pra cara Nada disso Mas é um dia produtivo Alguém comprou os melão? Não, né? Não... Eu esqueci Era isso que eu tava lembrando Eu estava esquecendo, Tisca Não, não, isso aí era depois, no meio do dia já que a gente falou. Tá, eu fiz três irrigadores a mais aqui. Tenho quatro iridios, é só meu. Minério de... Aqui nós somos igual a mãe Rússia, nada é só assim. Que comunista. Mais um já dá pra fazer uma barra de iridio, hein. Caraca, minha casa tá cheia de coisa inútil, pendurada nas paredes. É, eu botei aí também, eu morro também. Acumuladores. É um novo episódio de Morar Acumuladores. Sério, o cara te dá um... Um urso de pelúcia é uma parada muito nada a ver, né, velho. 33 falta irrigadores. Segundo as intenções se chama isso. Falta 33 irrigadores. Só? Sim. Mas quem não gostaria de ganhar um... Na vida real, quem não gostaria de ganhar um urso de pelúcia daquele tamanho lá? Se eu tivesse dado um diamante pro cara ou não? É, o diamante vale mais. Ó, mas a gente não precisa gastar todos os nossos recursos fazendo irrigadores, porque até o final dessa estação a gente já vai fazer uns viridio, pô. Será? Uhum. Será? Só tem dinheiro pra liberar o ônibus lá e deu. Tem muita grana, hein. Ah, tem que fazer os... Ah, tem que fazer o negócio do para-raio lá pra pegar as baterias. É verdade. O para-raio é bastante frequente no verão, né? Tem que aproveitar. Tem um dia da semana que aquele embalo no esgoto vende também quando a gente conseguir. É, sexta-feira. Sexta-segunda. Lá é só late game. É 10 mil o custo, se não me engano. É, aqui para-raio não tá liberado pra mim. Onde é que libera isso? Putz, para-raio eu acho que é de forager, não é não? Chesca, quanto lixo tem nesse baú teu aqui? De coleta? É, baú que eu vou largando com as coisas que não tem. Baú do foda-se da Chesca. Deixa eu guardar e botar uns móveis em casa aqui. Minha casa tá muito escura, não tem lareira. É foda quando, tipo, já é 10 horas da noite. E tipo, não adianta ir para mim e não pescar, porque, sabe? Já é muito tarde. Nem adianta. Tem uma situação aqui agora. Pois é cara, se a gente for fazer então o Diridio, o Diridio ele pega 5x5, correto? Ou é 4x4? Ele pulou dois quadrados. Ele pulou dois quadrados, né? Ele pulou dois. É. Então se fosse aqui ele ia vim... Um quadrado a mais. ... até aqui. Isso. Não, não, não. Ele só ia vim até aqui. Só? É? São dois. Hum. Então seria um aqui... Holy shit! Escutou esse barulho? Vocês ouviram esse barulho, velho? Alguém explodiu alguma coisa, hein? Caraca, que susto! Cadê os espantalhos de vocês? Eu coloquei um lá embaixo. Coloquei aqui, ó. É, tem que ver como é que ficaria os Diridio aqui, cara. É, vai ter que refazer. Vai ter que refazer. Porque olha só... Eu acho que o outro lado lá fica e esse lado a gente muda. Ia ficar, por exemplo, um aqui onde eu tô. Né? Ia pegar até esse lugar daqui. Aí o outro viria... Não, o outro ia ficar aqui. Dois. O outro viria... Vem aqui. Tipo... Deixa eu ver. É, exatamente. Aí essas duas linhas iam ficar fora. A não ser que a gente colocasse um aqui, né? Nesse taio aqui. Pra pegar esse lado de cá. Dava pra fazer, eu acho. O que a gente pode fazer é o seguinte, ó. Até aqui assim, ó. Até essa linha aqui, a gente coloca irrigador normal. Beleza? Porque não adianta colocar o Diridio aqui. Aí daqui pra baixo a gente atualiza pro Diridio. A gente puxa um pouquinho pra cá, pra esse canto de cá. Nice. Ahn... Alguém já atualizou o machado? É... Tô atualizando pro de ferro. Acho que amanhã ou depois amanhã tá pronto. Ahn... Tony e... Doug. Vocês tem que largar as coisas de vocês lá. Vocês não tão atrasados. Largar onde? Como assim, largar? As ferramentas pra fazer a atualização? Eu não tenho... É, falta o machado pra mim. É, o... Eu tenho tudo de cobre, na verdade. Tudo não, né? O machado, vamos deixar pra uma pessoa ter só por enquanto. A não ser que você queira atualizar só o de cobre, né? Pra ter... Ahn, não. Pelo menos de cobre já põe em todo mundo. É, todo mundo. É, inclusive eu tinha que atualizar a minha... Minha... Enxada, também. Enxada vai passar... Gente, é quase duas horas. Quase duas horas. Quase esqueci. Eu acho que a gente tem que ir pras minas hoje. Sim. Picareta, eu acho importante todo mundo ter picareta boa. Uhum. Ainda mais se a gente for... E aí, tipo, o... A caverna lá da caveira, geralmente pra você explorar muito fundo ela, você tem que levar bombas. Só que como a gente tem quatro, será que se a gente não tiver uma picareta, tipo, de ouro? Sabe? Será que a gente... Acho que a gente consegue expandir bastante... Chegar bem fundo na... Na coisa. Ah, sim. Eu acho que sim. E ganhou um bolo rosa. Pô, não chove mais nessa cidade, não? Pois é, a gente tá no verão. Nada, até agora. Eu não ganhei um bolo rosa. Eu ganhei. Eu ganhei um bolo rosa. Eu vou guardar esse bolo rosa porque tem... Acho que a Marni gosta, se não me engano. Tem que ver aí certinho. Será que a gente vai ter quatro calções do prefeito? Eu ganhei 30 pedras. Quatro o quê? Pois é, agora. Seria legal. As que a gente podia usar em vários eventos. Todo evento. Short do prefeito. Seremos conhecidos como os caras do short do prefeito. Opa, nasceu coisa aqui. Girassol. Vamos fazer girassol. Pimenta. A gente tá precisando urgente de ferro. Mas urgente. Flor de miçanga. Pimenta. Pois é, e lembrar de comprar o melão. O melão. Eu compro, pode deixar. O Chesca e o Doug, já que vocês estão aí, ó. Eu tava falando com o Tony. Vocês não estavam aqui. Mas, tipo... Até essa linha aqui, ó. Que eu tô andando pra cima e pra baixo. A gente vai colocar irrigador normal. Porque... Fica legal. Aí daqui pra baixo, a gente vai atualizar pra ter só o dirídio. Certo. Aí ele vai puxar mais ou menos até aqui, assim, a plantação, eventualmente. Tá, enquanto vocês estão regando aí... Não que eu não queira regar, eu vou lá comprar melão. Que eu não queria regar. Que eu não queria regar. Casca aí já agiliza. Já lembra de fazer isso. Desculpe. Desculpe. São quantos melão mais ou menos? Eu vou comprar vários, né? A pior é que quantos também é... Esses últimos, velho. É. Mas depois que a gente atualizar o regador vai ser fácil. Por causa que ele pega cinco. Comprou uns cinquenta. Pelo menos. Pelo menos. Amanhã é aniversário da Maru. Maru... Que... Tatsu. Tem que aproveitar. Por que que você tá mirando pro lado errado, seu... Jogo, idiota. Desculpa. Jogo, eu gosto muito de você. Perdão, jogo. Tem que botar aquele negocinho que mostra o tile que você vai mirar. Então, o pior é que eu tô mostrando. Só que ele tava mirando pra cima, feitão. Eu não gosto de usar. Eu tô sempre mirando errado e dano. Se possível... Regue em... Não, acho que vocês não terminaram de regar ainda. Então, deixe quieto. Não, não terminamos de regar ainda. Porque faltou uma mão ajudando aqui. Tô chegando. Mais um dia eu pego minha picareta de ferro. Dá pra tirar essas pedras aqui do meio da produção. Cê pegou a sua ferramenta, Arkantos? Peguei. Ah, tem que ver se ela tá pronta. Mas eu acho que ela não tá pronta ainda. Eu vou fazer a picareta. Ó, sabe o que que tá pronto? Geleia! Oh yeah, baby! Hoje a gente vai ganhar um dinheirinho com o geleia. Sai daqui, cachorro! Vai plantando escorrego. Conseguimos 15 geleias. Vai dar um dinheirinho. Pô, eu comprei 40 e não deu, velho. Vai faltar. Puta que pariu. Falei pelo menos 50. É que eu não queria gastar tanta grana. Porque, sei lá, a nossa grana tá curta. Ah, mas milão recompensa. Mas é que a nossa grana tá curta. Melão recompensa. Eu achei, pô, vai que a gente precisa fazer alguma atualização, entendeu? Amanhã eu acho que tem... Amanhã eu acho que tem colheita de mirtilo. Ah, já. A gente tá sem ferro já. É? Não tem ferro? A gente tá muito seco em ferro. É que ele tá fazendo muito rigador. É que ele tá fazendo muito rigador toda hora. Eu peguei 60 aquele dia. Ah, já não dá nem pra atualizar mais. Meu Deus, tá cheio os baús. Cadê a madeira? Vou lá comprar madeira. É, vai, vai. Tá cheio os baús. Não tem nem onde botar as coisas. Você tá com o machado seu? Pode ir lá embaixo pegar umas árvores lá. Eu vou ver se meu machado tá pronto. Mas eu acho que ele não tá. Se tiver, eu vou fazer isso aí. Meu Deus, não cabe. Não tem mais espaço. E aí, Sr. Clint? Não, não tá pronto. Só amanhã. É, o meu é só amanhã. Amanhã. Será um lindo dia. Eu vou pras minas, então. Ninguém vem pras minas ainda, né? Eu vou começar a andar 40. Minha picareta tá sendo trabalhada lá ainda. É, eu ia atualizar a minha pra ferro hoje. Mas também esses baús tão tudo errado. Não, porque... E nem dinheiro. É, a gente tem que ter mais baú pra organizar as coisas melhor. Não, não. É que tinha, tipo, gogumelos repetidos. Achei uma Slim especial, aquela da estrela. Mano. E ela deu nada de bom pra mim. Tem o quadro de alguém. Alguém bota quadro. Quem foi que não botou o quadro em casa? Vai botar as quadras na parede. Mas aqui não tem espaço. É o quadro grande. Minha casa não tem espaço pra organizar. Tem, sim. É só mudar a janela de lugar. Tem como mudar a janela? Tem. É bizarro. Você pode tirar a janela com a picareta e colocar a janela em outro lugar. Ah, não. Esse negócio tá tão difícil. Isso aí é novo pra mim. The Sims. Ah, esse enfeeticinho de natal na parede do Arcanthus, você tá atrapalhando aqui. Tô louco de chiste que a Crypt tá lá no meu quarto. Tô decorando. Tô decorando o seu quarto. Não vai dar pra botar o quadro. É, é muito grande esse quadro. Tem que experimentar a casa. Não, não. O problema é a lareira aqui. Eu ocupo espaço. Ah, é. Na casa do Companions não tem a lareira. Pois é. Será que não dá pra atualizar a casa de vocês? Acho que não. Acho que não. Pô, bem que podia dar, né? Ah, porque não dá pra casar? Pois é. Como é que vai casar? Aí que eu pergunto. Ou não dá pra casar, tá todo mundo presoando. Ou não dá pra casar, exato. Aí eu te pergunto. Não, casar dá. Eu já vi os caras testando casando. Mas será que não era um com o outro? Pois é. Tem que ver. Mas eu acho que dá pra casar sim. Vai ser esbancada, né? Uma das features mais populares do jogo é o casamento. É. Muito útil. Que fixação as pessoas tem pra casar, né? É que nem ter filho, né? No Star of War é bem útil. Não caso na vida real aí tem uma fixação. Ou não deu certo na vida real. Caramba, achei muito bichinho de... Minha defesa, eu não gosto de casar nem no Decine. Então... Ah, mas no Decine é legal casar quando você joga... Que o tempo passa muito rápido, entendeu? Aí a interpretação envelhece. Aí você tem sua família e você, sei lá, joga com seus filhos. Aí é legal nesse tipo de jogo. Mas você pode adotar, não precisa casar. Mas esse pode ser, pode ser. Tô carinha é legal ver tua geração. Ah, a Hayley tá todo dia dando em cima desse... Deixa eu ver. Tá chupando todo dia sorvete. Cuidado Hayley. Verão. Sorvete faz mal. Vai ficar com dor de garganta, ele tá dando chupar sorvete. Sorvete engorda. É. Olha o bullying. Aff, mardita hobby. Você se veste assim todos os dias. Aff, mano. É, ela é... Tá vendo? Tem que fazer bullying com ela mesmo, mano. É muito babaca no começo. A Hayley. Sim, ela é mesmo. Tipo, o pessoal diz assim, ah, ela fica melhor depois de um tempo. É. Velho, eu não sou o tipo de pessoa que acredita que as pessoas mudam assim tão rápido, cara. É, mas no... Em questão do Star do Valley, ela é o único arco de mudança dentro do jogo. É, eu gosto do Sam também, que ele parece ser normalzinho e depois você descobre que tem problemas com o pai dele. Nossa, velho. É pesado demais. É pesado, mas ia ser massa, mano. Do aqui, do aqui... Do aqui, do aqui. Do aqui, do aqui. Meu Deus. Vou dar um sorvete pro Shane, dá licença. O Shane encurte de uma cimenta. Se o Sam pode dar pra... Tem ninguém dando sorvete pra Hayley, não. Ela tá pagando pro dinheiro dela. Não fale assim da minha... Ex. Senhorita. Ela curte o que? Ela curte sorvete? Ou não? Vocês tão só zoando, né? Coisa da piada, né? Não, ela fica ali do lado do caminho sorvete. Ela fica na barraca de sorvete. Na real, ela sempre segue o Alex, né? Mas eu digo... O que ela gosta, não lembro. Eu sei que ela gosta de bolo rosa, se eu lembro. O que eu entrego pra ela é aqueles Narciso da Primavera, que ela gosta. É, isso eu gosto. Todo mundo gosta de sorvete nesse jogo. Acho que só tem uma pessoa, um NPC que não gosta de sorvete. Quem? Não gosta de sorvete. Ah, eu não sei, eu não me lembro. Eu sei que eu tava distribuindo sorvete pra cidade inteira uma vez, e alguém ficou bravo quando eu dei sorvete. Nossa. Tem cara de ser o George. E eu fiquei muito... Mano, como é que você não gosta de sorvete? Morra, desgraça. Eu, eu, eu não... Atuamente eu não como sorvete, mas é por questões, né, de saúde. Mas é bom. Se você der uma pedra pro Linus, ele fica feliz. Dá até dó, mano. Ah, piaca, acho que foi o Alex que não gosta de sorvete. Ô, louco. Ah, alguém... Ô, você foi comprar madeira? Não, não deu tempo de eu chegar lá. Meu Deus do céu. Madeira tá... Madeira tá difícil, cara. É a gasolina desse jogo. Tá triste com madeira aqui nesse jogo. Eu sempre sofro com madeira e carvão no jogo. A madeira é difícil... Você sofre só mais ou menos no mid-game. Mas depois que você começar a ganhar dinheiro, é de boa, assim. Nem liga mais. Aí no começo é tenso mesmo. Eu vou pescar um pouco. Caraca, velho. Matei uma geleia com um poço na cabeça. Uma estrelinha. E ela dropou um sapato, velho. E o que vocês acham de a gente começar já... Não já, mas tipo... Talvez em breve fazer uns estábulozinhos. Assim que tiver gina, na verdade. E madeira. Ele vai 10 mil, né? É. Fora madeira. É bastante grana. 10 mil, bastante grana. Foi lá derrubar uma árvore. Pô, iria custar... Eu tava cortando umas árvores aqui. Iria custar... O que? 40 mil, então. É muita coisa. É muita coisa. Mas os animais têm que comprar. Como a gente já tem o trem, eu não sei se... É verdade. Não, não sei. Tô todo mundo cortando madeira, hein? Tem um pescando que eu ouvi barulho, hein? É, eu tô pescando. Eu tô na mina. Sei que a pessoa que tem um machado bom tá pescando. É. Ele não tá sem machado. Ah é, tá. Eu tô sem machado, mas eu vou pegar amanhã. Achei que já tinha pegado. Machado de ferro. Aí eu vou conseguir limpar algumas plantinhas também na nossa fazenda. Teve um escrito nos meus comentários que falou que ele conseguiu cortar com um machado de ouro, a maioria das coisas. É, aqueles troncos redondos eles cortam com machado de ferro. E os troncos compridos é o de ouro. Ou seja, um machado de... É, ouro já é o penúltimo machado, né? Também vai cortar qual machado. Qual machado? Machado de cobre não serve pra nada, então. Ah, serve pra você dar menos... Só pras árvores? É, dar menos rolada nas árvores. Então, só... Mas ele faz a mesma coisa que o machado normal. Essas coisas aqui... Ah! Beca de careta também, né? Não, não. Acho que o de cobre já tira aquelas coisas. Agora eu lembrei uma coisa que eu queria fazer uns episódios pra trás que eu ia não lembrando. Pegar as sementes que a gente tem no baú e começar a plantar lá em cima, lá na parte de trem, pra gente fazer a nossa floresta de... Eu esqueci. É, mas é uma árvore específica que a gente precisa. Isso aí precisa pro mel. É, pro mel, exatamente. Esse tipo de coisa. Meia-noite, meia. Não, anyway. Tô indo pra casa. Tem que arranjar outro lugar pra esses baús, hein? É, outro lugar, exatamente. Porque vai precisar de muitos baús. Eu não curto... Na real, essas casas dos NPCs são lugares muito impróprios. É, elas atrapalham um pouco. Será que não dá vontade de lugar? Talvez, se arrumarem o jogo, dá pra mudar. Tá lá no final, assim, bem longe. Botar todas uma do lado da outra, que aí pelo menos fica mais organizado. É, eu acho que não vai dar tempo. Você tá onde? Tô na... No lado sul aqui da... Da ilha ainda. É, foi uma transição de tu. Trinta. Tinha que ser o Doguras de novo. Quarenta. Amadeirando, esquece. Cheguei, cheguei, cheguei. Uh! Foi. Aí! Vocês venderam alguma coisa interessante hoje? Foi produtivo. Cultivo nível 5. A gente... A gente tá gastando menos energia agora, porque... Você já pegou o Ranchero, Orkantos? Eu não peguei esse daí. Não lembro o que que eu peguei. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar OK pra ver. Ah! Você vai ter que... Não vai dar pra passar. Eu não lembro o que foi. Eu posso pegar o que as plantações valem 10% a mais. Não, pega da plantação. Pega da plantação porque o Tony pegou do Ranchero. Mas eu não lembro qual que eu peguei. Deixa... É pra nós vender as coisas então. É. Mas... Acho que a gente vai ficar por aqui. Então... Uma coisa a dizer. Falou, galera. E a próxima. Falou. Mirtilo! Tchau! C셨 Boutinho! Tchau! Tchau. 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 Tchau.